Cotações Olá, seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural e confira nesta edição as cotações com fechamento em 8 de janeiro. Mas antes, eu quero fazer um convite a você, seja parceiro do Paracatu Rural. Entre em contato conosco pelo telefone que aparece na sua tela, 38991810123 e nós ofereceremos a você diversas opções para patrocinar o nosso programa, ser parceiro do nosso jornal. Bom, então vamos às cotações. O dólar fechou o dia 8 de janeiro a R$ 5,41,84, alta no dia de 0,15%, acumulado do mês em positivo 4,33%. Soja no Porto Paranaguá, 60 quilos, R$ 165,61, acumulado do mês 7,61%. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 136,44, com acumulado no mês de 8,32%. Milho seco 60 quilos em São Paulo, R$ 82,60, apesar da leve redução no dia, acumula no mês, valorização de 5,02%. Feijão, negócios reportados. Em Minas Gerais, rajado de 320 a 350 para saca de 60 quilos. O preto, em São Paulo, de 275 a 285 e no Paraná de 280 a 300 reais. Também no Paraná, o Carioca, 60 quilos de 265 a 278, já em Goiás, de 290 a 300 reais. Arroz em casca no Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 91,60, desvalorização acumulada no mês de 2,46%. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, R$ 625,71, acumulando valorização de 3,14% neste mês. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.367,45. Valorização acumulada de 4,11%. Boi gordo, arroba em São Paulo, R$ 279,50. Apesar da leve desvalorização no dia, acumula valorização de 4,62% neste mês. Arroba da vaca gorda em Urucuia, Minas Gerais, R$ 252. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.458,87, desvalorização acumulada 1,63%. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 5,90, desvalorização acumulada de 1,83%. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 7,49. Ouvino, adulto, vivo no Rio Grande do Sul, o quilo, de R$ 7,85 a R$ 9,50. Ovos granja, vermelho extra, 30 dúzias, no Ceasa BH, R$ 120,00. E o leite, valor de referência do leite padrão, a ser pago em janeiro, de acordo com o Conselete Minas, R$ 1,71,06. Muito obrigado pela sua atenção e continue conosco. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.